Pra jogar imagina transmitindo Queria tanto um mapa de frontaria pra mostrar o poder da CWR Agora o poder dela ta caprichado né Não, nem ta, nem to com o controle novo aqui jogando agora Eu tirei por causa que tava fazendo barulho pros caras ai Tem que comprar um... Vai ao mais... Tem cara aqui Olha a CWR que é muito boa Vamos pro beirada Merda O cara ta de embetelol bem frio O cara atrás aqui Moraes ó A câmera atrás da televisão e to com preguiça de pegar Onde eu to aqui ó É eu to vendo aqui ta tudo... Tem uma parte vermelha Tô vendo a live Deixando um mudo Meu Deus os tiros não pegam Ó Rajadão Hehehe Cê viu hein Hehehe Olha o mesmo servidor mais não bairro? Não saiu? Tô não servidor pô E aí mulher lê Beleza Que que você manda se eu lembra? Ô Desculpa 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 Por que cara? Se eu roubava Tem um aqui o carro ali e ele é um ano que eu quero com carrinho bomba velho velho deu tiro no meio do carrinho cara e aí fioza beleza seu lindo e a mão cara o povo velho e chorar para dar em cima puta que pariu e choram também para internet ou de caceta e aí o caralho deu no quadriciclo lá perdi no meio do carro não explodiu aí sim ele quis fazer carreira um bom ele cheguei que é nós estamos juntos a irmandade é nossa tudo nosso nada deles e aí o jato tá aí tá o baiano com o jato aí velho eu eu já tô lá no canal do baiano aí deixa eu já queria dar para mim lá pra ele um cara quase é ae 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 vair ae 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 oto sem prática com ataque l velho leva a fé vô sem prática nenhum mesmo ae to tomando em volta velho Tô mais perdido que cu de puta quando eu erro lá quando eu pego L de ataque. Tô sem skill pra isso, velho. Treinar, tô parado aí e tudo, velho. Tô com o topo e parado, velho. Tô com os dois jatos em cima de mim, é covardia, irmão. Vai tomar no cu, não tá aqui, mano. Eu vou pegar aquele Snipe ali. Não. O Stilever tá mandando um salve aí, Moraes. Será que vai? Oi, meu querido. Um salve aí. Pra você também. Sai, vou comer aqui. Não, Moraes. Foi mal. Foi mal. Tô roubando kills, tô roubando kills. Rouba kills, rouba kills, rouba kills. O cara não tem uma incendiada pra atirar, velho. Rouba kill, rouba kill, rouba kill. Rouba kill, rouba kill, rouba kill. Rouba kill, rouba kill, rouba kill. Rouba kill. Oh, cara não! Olha como essa música é massa. Fiz a festa que a gente foi! Tem alguém me loucando. Tentei fazer uma mintagem ali, mas não deu não, mano. Ah, velho. O cara, porra. O cara burro, mano. Ele tem que aprender a te colocar, velho. Oh! Rouba kill, rouba kill, rouba kill! Vou botar a cara. Ah, não! Ela não! Ah, velho. Eu matei em mim nessa partida aqui, VT, só me chaga porra do Elio, mano. Ô, Ismael, por que tu não falou que tinha uma PC atrás de nós, caceta? Uuuuh. Foi mal, mano. O cara da PC, ele me lascou. Ele te derrubou, velho. Derrubou? Ele me lascou. Ele me lascou e o jato me pegou, mano. Sem jato é foda, velho. Sabia. O cara fica atirando igual um filha da puta, e não tem uma porra de incendiada pra bucorra. Ó. Tchau, André. Vou ver aqui, ver a live do baiano pra saber o que ele faz. Vou matar a live do baiano. Ele tá na charge. Vem de com força, meu pai. Ô, Ismael. Tu tem mais ou menos quantos kills com aquela tua conta? Acho que eu tô com... 20 e pouco... 23 kills, 24. Por que tu não joga nela, pô? Pra aumentar o... Aumentar o... Pegar kills nela. Eu enjoelho, mano. O cara tá de guiado no tanque, mano. Nossa, que pariu. Os dois são de guiado. Os dois. Os dois são de guiado. Os dois. Que pariu, velho. O time dos macho viril tá ganhando. Os macho viril. Os caras tudo... Os caras... Os caras usando... o bt lá o staff e o guiado vei o cara é guiado olha pra tu ver ele não usa guiado ele não acerta o tiro que o que que ta é tu baiano que ta de guiado não acredito segura segura baiano na infantaria é o baiano é o baiano oi não é não pô eu to zoando ah vei o jato ta me lascando o esporte jato pt aqui de novo esse jato cara ah que pt que pt o inferno pt bota o jato o jato ai ó o jato tava passando na tua cabeça ai pt 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 hmm vai comprar esses videogame no paracaia oi horaes depois eu vou eu vou te mandar o convite para baterOUGH nessa conta também tá tá beleza o morais aceita o lucas lá que o lucas mandou velho o pedido lá na batalha na show de bola big eu quero x8 eu quero x8 foi que o cara tirou você da lista eu acho né velho do campeonato lá eu vou recarar a dono lá porque você tinha queimado o joguinho a baiana o baiano tava no jato o bosta de lag olha o baiano no jato moraes não tá não vamos atrás do baiano, vamos meter igla nele cadê ele, ta re massa a gente derrubou o dark velho o sting o sting no jato olha ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá big não me taca não big deixei o quieto aqui velho vamos levar pra base, eu quero saber se f*** velho a baiano tá no nosso time, vem pro esquadrão baiano fica iglando o cara aí do jato aí velho, deve dar um no ele bora dar junto nos barcos aqui ó bora dar junto nos barcos aqui ó que nós pega ele finaliza ele, finaliza ele aí ó bota aí sei lá o que no furipo dele ta indo pra base oh big, tem um cara da onda chato aqui ó no jato bota aí bota aí bota aí bota aí bota aí tirei mais 24 dele aí ah o cara tá me matou velho Eu tenho que ir atrás dele e me picar, velho, pra base, senão dá merda Fazer uma parada aqui Eu me pico pra base e ele vaza Ele sabe que eu vou trazer ele pra baixo Ah, não, vamos perder a alfa lá Não vou dar kill não, vai se fuder Não dou kill, não dou kill, não dou kill Ai, se fuder Quer ver se esse cara ainda vai me achar na água aqui Vou bater aqui, prova de 50 metros Caralho, maluco, tacou o jato, velho Olha, o jato de ataque tá indo lá Esquadrão, baiano Falta no red aqui Vem aqui no esquadrão da gente, ó, só tem o KGB aqui Aí tem esse cara aí, ó, esse carinha chato aí Bora, bora Depende, Guilherme Se você tiver dinheiro pra comprar uma televisão 4K, melhor comprar o Pro, né? Mas se você não tem, compra os ninho Mas se você não tem, compra os ninho, velho A gente trouxe os cara da onda lá, o jato Eu derrubei o cara Aí ele pulou Só que eu vou morrer aqui, ó Pro barco Boa, matou o cara da onda Show E a gente manda mensagem xingando aí Derrubei o jateiro Não sei se era ele, mas eu derrubei O jateiro dele no nosso time, porra O cara joga bem de jato, fica aí da nuca dele mesmo Eu derrubei o jateiro dele no nosso time, porra Estou acima mal Eu cheguei Ah, melhora de novo? Ah, melhora de novo. Hummm Eu acho que só tem um zoom de um terra mesmo Aqui Não tem outro tipo de zoom, né? Creio eu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha ele olha ele olha ele olha ele! Eu sabia que você ia voltar Você soltou o flash? Ah tu queria soltar! Tu queria roubar minha kill né malandro Esperando soltar primeiro né Olha o jato! O jato nasceu! Vai soltei o meu! Ele já passa aqui soltando o flash Vida ele ta roufadando já Ele vai morrer agora Eu noto hein Esse lance de 1TB, de 500 aí Pra mim é a mesma coisa Porque 1TB pra mim é bom é mas Tipo eu que só jogo BF4 tá ligado? Antes de ficar com... Ah véi aí não dá né? Antes de pegar o de 500 se for mais barato Eu como só jogo BF4 Eu peguei ozinho porque Eu tinha pedido o outro Eu tinha pedido o outro Eu tinha pedido o outro De 500 de novo Besteira com isso véi Ah não fira véi Eu mandei um missão nele cara Ah não Ó o barro igual o barro Repara o mural Repara o mural Repara o mural Não ta aí 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 Vai vendar ele com o bote inteiro Ah me derrubou véi Porra eu fui reparar aí Tomei foi bonito agora Ai destruiu o barro Ai macho Uuuuuh Uuuuuh véi O cara não... Pega um parque aí véi O negócio é que é foda mano O cara não... Mas tem que dividir aí Que é bom que pega um veículo aí senão O cara nem jateiro véi O cara ta fazendo uma festa O cara é jateiro pô O cara é jateiro pô O cara é jateiro pô O cara tem a... A coisinha azul atrás dele lá Tem que ir com a... Com todos os jatos Quem tem que ir com os jatos Não foi ver ruim não Bora Baiano Vou atrás de tu Olha o boneco do Baiano rebolando mano Não sei não hein Baiano Pegar essa ai da pra soltar flé nele Soltar com o rebol Vai Baiano Vai Baiano Vai Baiano Eu te dou cobertura Nas costas Baiano Porra Obrigado pela cobertura Puta que pariu véi Peio do marca Igreee Quem é baiano Tô falando que é Deus Deu cobertura mesmo Esse teu amigo rapaz Toma ai ó Muito obrigado pela cobertura daquele irmão Tá vendo? Um amigo salva o outro É sempre assim, amizade é amizade Tem um cara subindo aí mesmo Ah filho, vai bater de frente com uns 10 machos aqui Eu tenho 38 de vida Isso deu mal já, malandro Ah velho, pô, o cara não Nossa senhora, não tem um desgraçado pra pegar aquele cara ali, velho? Se fudeu, velho Aí mesmo Essa aí já foi desgraçada, essa aí deu só perto de cara Boa André, rouba a minha kill, André Ó o ele, ó o ele, ó o ele Bora, baianinha, bora Ele não é bonzinho não, que ele só fica ali fora, só fica na barra, só Enquanto o seu lobo não vem, tá pronto o seu lobo Olha o cara aí, baianinha Deu vir Deu vir Nossa Desgraça 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 Ô Deus é pai Nas costas aí, baianinha Nas costas aí, baianinha Que está atacando, velho O bichão lá, morreu Valeu, mano developer Desgraça Desgraça Ventura Você tem que ir atrás da iguila que está marcando o cara mesmo Desgraça 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 Falaram minha kill, mano. Ah, dá susto no outro. Vai dar uma puta, rapariga. Cantebol tem como fazer o olho. Não, não. Não, não. Eu não quero. Vamos lá. Bora. Não quero, né? Não quero, né? Ah, não quero! Não quero, né? Não quero, né? Eu não quero, né? Pelo amor de Deus O meu zinho Tem um cutreio de vida aí, irmão Thiago Feri Eu morri, pô Vou dar uma chegada lá na Delta Sapecar aquele barco lá Sentar na merda ali Ah, roubaram aqui O que eu enfrentaria na água? Ninguém viu, quer ver? Depostar Sabia? O cara não sabe olhar meu mapa não Opa, que lindo, hein? Ao vivo é melhor Passou Essa, essa é boa O time jogou muito, hein? Não O que comprou foi o André Foi o Ranzin Que não Ele ia comprar, só que não quis O André O que comprou foi o André Foi o Ranzin Que não Ele ia comprar, só que não quis O André Hum O que que tu fez aí? Ai, caralho Fodeu com ele A lenda Está agiando A lenda Olha, morreram todo mundo Está agiando Está agiando Está agiando Tá agiando Estado agiando O cara me deu um teco só e me matou, velho, aí. Boa. Pega esse safado ali, velho. O time hoje tá reçando, hein. Gostei, não vê. Ó o barco ali, rai. Eu tô de médico. Nosso jato já deu uma nele, já. Essa é a hora. Dei mais uma. Ah, vai tomar, meu. Só matar. Vou sair na delta. Ateidando, atacando as pautas. Tô um pouquinho largado, velho. Cadê o cara no mapa? Tá de supressor, velho. Não tem um vídeo no mapa. Oito pessoas, hein, velho. Ficam na parte. Opa lá, velho. Se tê no dedo no cara, o cara não morreu aqui. Onde é essa? Sem conta, velho. Fala que respalme, hein. Que respalme mais fodido que eu dei ali agora. Sai, sai, sai daí, sai daí. Sai daí. Na merda mesmo. Tomar no cu, velho. Tomar no cu, velho. Tomar no cu, velho. Tomar no cu, velho. Eu só vou jogar isso aqui e vou sair, galera. Vou bater um banho ali. Vou descansar, que a mãe corre do cedo. 5 horas da matina. Tem que estar de pé pra ir pra trabalhar. Deve ser uns 300 e poucos reais, cara. Se alguém roube minha kill. Rouba a kill, rouba a kill, rouba a kill. Eu só BK rouba a minha kill. Eu falo, deixa eu matar logo. Eu ia lá pegar na faca. Sai de novo ou não? Eu ia lá pegar na faca. Não rouba. Olha o L aí, morais. Mas tu tá na minha em cima de mim aí. Eu tô olhando que eu tô olhando. Tu vai caindo aí, o L matando nós. A ideia é, meu filho, eu vou tomar um banho mesmo. Eu vou finalizar aqui a live. Eu só 11 e meia, tô acordado às 5 horas. Dormi tarde e barril. Eu me acordo fodido pra ir trabalhar. Valeu aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Valô. Deixa o primeiro finalizar a live. Pra jogar, imagina que eu tô mentindo. Queria tanto um mapa de flotaria pra mostrar o poder da CWR. Agora o poder dela tá caprichado, né? É. Não, nem tá. Eu nem tô com o controle novo aqui, jogando agora. Eu tirei por causa que tava fazendo barulho pros caras aí. Eu tenho que comprar um conteúdo novo. Tem cara aqui. Olha, acidente do que é muito bom. Vamos pro beirada. Merda. O cara tá de embetelar bem aqui, velho. O cara atrás daqui, Moraes, ó. A câmera que tá atrás da televisão, eu tô com preguiça de pegar. Onde eu tô aqui? É, eu tô vendo aqui. Tá tudo... Tem uma partezinha vermelha. Eu tô vendo na live. Deixando no mudo. Meu Deus, os tiros não pegam. Ó. Ah, já dão. Cê viu, hein? Olha o mesmo servidor mais não, bairro. Saiu? Tô, não saiu não, pô. E aí, e aí, mulher e meia. Beleza, mano. O que cê manda, seu lindo? Ô, desculpa, mano. Desculpa, mano. Eu bati na cara de pau. Oi? Eu bati. Desculpa por quê, cara? Se eu roubava. Tem um antigo... Ah, calma aí. Ele é... Ele é... Mano, não... Tem que... Como é que eu caio com o carrinho? Bomba, velho. Velho, eu dei um tiro no meio do carrinho, cara. E aí, Fioza, beleza, seu lindo? Ah, não, cara. Pô, velho. Chora pra dar, hein, Simão? Puta que pariu. Chora pra metano internet. Pô, de caceta. Internet dela. Caralho, velho, deu no quadriciclo um apêbido e não vem dançando o cara... Mano, não explodiu. Aí sim. Ele quis fazer carreir um bomb. Chega aí que é nóis. Tamo junto. A irmandade é nossa. É tudo nosso, nada deles. Pessoal, o jato tá aí. Tá o baiano com o jato aí, velho. Eu? Eu já? Pô, Guilherme, vai no canal do baiano aí. Deixa eu ver quem ele tá pra mim matar ele. Ah! Ah! Quase.